Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar costelinha de porco. Costelinha de porco pra mim é uma das melhores carnes. É uma delícia assado, no churrasco, de qualquer maneira. Nessa receita eu vou ensinar pra vocês uma costelinha feita cozida com tomate que fica muito boa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de costelinha de porco, azeite, alho, limão, manteiga, tomate pelado, farinha de trigo, alecrim, sal e pimenta do reino. Eu vou começar cortando as minhas costelinhas e deixando elas marinando no tempero. Não tem segredo, é só cortar no meio, entre um ossinho e outro. Agora eu vou dar uma temperada com alho, sal, pimenta do reino e limão. E agora eu vou deixar aqui marinando por uns 20 minutos. Minha costelinha já marinou por 20 minutos, então agora o que eu vou fazer é dar uma dourada nelas. Então eu vou derreter a manteiga junto com o azeite aqui na panela, vou passar cada costelinha na farinha de trigo e aí vou dourar dos dois lados. Derreti a minha manteiga, então eu vou jogar o alecrim, que é pra ficar bem saboroso e passar esse sabor pra carne. Minhas costelinhas já estão bem douradinhas. Então agora eu vou adicionar o tomate pelado, vou dar uma temperada com sal e pimenta do reino e vou deixar isso aqui cozinhando no fogo baixo por mais ou menos uma hora, até a carne ficar bem macia. Se precisar adicionar um pouquinho de água, porque se estiver ficando muito grosso, o molho pode adicionar um pouquinho de água e vai virando as costelas durante o cozimento. Minha costelinha já está pronta, então agora eu vou desligar o fogo e vou servir. Olha que lindo que ficou esse molho, a carne também está desfazendo, deve estar delicioso. Ficou delicioso a costelinha, ficou super saborosa, tem um toque do alecrim e aí esse molho de tomate que cozinhou junto com a gordura da costelinha, ficou incrível. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho